O que é que o homem é sem Deus, Marcos Salles? Todo homem é iludido, o inimigo atrai, oferece muitas coisas e se cai. Oh, Jesus é a liberdade, conquistou o Natura Cruz, confio só nesse nome, Jesus. Qual é a última esperança pra esse mundo? A última esperança pra esse mundo é o Senhor, entregue a Ele o teu sofrer. A solução vai te dar, ou venha que homem está, Jesus é a Pai. Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus